Falamos aqui do Centro de Cultura e olha só, já começa a ser montada aqui a Casa do Papai Noel, que é uma das atrações do Natal iluminado de Caxias, que a cada ano faz a alegria dos caxienses e também dos visitantes da cidade. Não só essa parte, mas também os arcos já foram, na sua grande maioria, principalmente aqueles que ficam na Avenida Senador Alexandre Costa, já foram implantados, já foram montados e agora essa parte de iluminação também está sendo levada às praças da cidade e também aos monumentos históricos, assim como as igrejas da cidade, que também vão receber os prédios públicos municipais, vão receber a iluminação especial do Natal iluminado de Caxias, Natal iluminado, que já deve começar no mês de novembro. Está sendo definida toda a programação que vai ser realizada e ainda vai ser anunciada pela Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, que também congrega outras secretarias municipais que fazem parte e que fazem acontecer o grande Natal iluminado, um dos maiores do Nordeste. Caxias está no roteiro turístico nacional com o Natal iluminado, que é realizado a cada ano.